Sai da frente que lá vai, boi do Iguaípa contrário, é forte porque é tradicional. Sai da frente que lá vai, boi do Iguaípa contrário, é forte porque é tradicional. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Canta aí, Iguaípa. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Sai da frente que lá vai, boi do Iguaípa contrário, é forte porque é tradicional. Sai da frente que lá vai, boi do Iguaípa contrário, é forte porque é tradicional. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Canta aí, Iguaípa. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral. Se eu fosse você, jamais arriscaria brigar pra competir com Adelino e Cabral.